Música É um, é dois, e já! Ai meu Deus, segura, segura, pega, meu Deus do céu Ai, ai, é dois, e já! Ai meu Deus, a tua! Serso Reis pegou! Serso Reis pegou! Gente, eu salve! Eu não me destruí, eu já vou me gostar Eu não me destruí Eu não me destruí, eu já vou me gostar Eu não me destruí Eu não me destruí Eu não me destruí, eu não me destruí Agora eu me tentei Um banco em cima do palco Abraçando, Serso Reis